E aí, alunos, o que vocês acharam da unidade 1? Vamos fazer um pequeno resumo dos principais tópicos abordados nessa unidade? Vamos relembrar que o conceito de forma de governo veio de Aristóteles, um filósofo da Antiguidade, e que teve contribuição de Maquiavel e Montesquieu, os dois filósofos modernos. Nós vimos também os tipos de formas de governo, dentre eles a monarquia. Nós vimos ainda que a monarquia ainda é muito utilizada em alguns países. E a monarquia tem três tipos. A monarquia constitucional, que é predominante no Reino Unido, a monarquia absolutista, que é uma forma de governo da Arábia Saudita, e a monarquia eletiva, que é predominante no Vaticano. Nós vimos o conceito de aristocracia, e que essa forma de governo, ela predominou no Brasil Império. Vimos que a República, ou Rés Pública, é a gestão da coisa pública, e que ela pode ser presidencialista, que é o caso do Brasil, ela pode ser semipresidencialista, que é o caso da França, ou ela pode ser parlamentar, que é o caso da Alemanha. Vimos também que no mundo existe pelo menos três principados, e o principal deles é o Principado de Mônica. Vimos que existem pelo menos três tipos de regimes políticos, democrático, autoritário e totalitário. Vimos também que os regimes políticos antigos, o absolutismo, o quizarismo e a ditadura. Esse último, vamos considerá-lo que ainda está em vigor, principalmente na Venezuela. Nós comentamos também a diferença entre formas de governo e regimes políticos. Nós vimos que forma de governo diz respeito ao número de governantes e a quantidade de pessoas que exercem o poder. Já o regime político é o atributo ou modo em que cada Estado governa, e a sua relação entre o governo e o governado. Espero que você tenha entendido o assunto desta unidade, e que não esqueça de responder o questionário da Unidade 1, conforme o prazo estabelecido no roteiro de estudo. Espero vocês na Unidade 2. Até lá! Tchau! 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 Tchau!